O acordo sobre o nuclear iraniano ainda não está à vista. No dia em que oficialmente terminou o prazo para se alcançar um compromisso, as partes regressaram à Viena. Durante a manhã, o secretário de Estado americano, John Kerry, reuniu-se com o homólogo iraniano. Antes das portas se encerrarem aos jornalistas, Mohamed Javad Safari disse que estava na capital austríaca para fechar um acordo e mostrou-se otimista. Depois de um fim de semana de conversações na cidade europeia, os negociadores iranianos regressaram a Teherón no domingo à noite para consultas com os mais altos dignitários do regime. Os chefes das diplomacias da Alemanha, China, França, Reino Unido e da Rússia vêm igualmente participar nas reuniões desta terça-feira.